10% do salário da Milena, ela deixa na farmácia com vitaminas e produtos de beleza. É um aumento muito grande, muito significativo para a gente que está nessa crise, né? E a gente precisa. Seu Sérgio não pode ficar sem os remédios para controlar a pressão arterial. Compre sempre as quintas, por causa da promoção que existe aqui na nossa farmácia. Clientes como eles ajudaram no crescimento das vendas do comércio varejista em março, na comparação com fevereiro. Segundo o IBGE, os medicamentos e os cosméticos puxaram a alta. O anúncio do governo de que os preços dos remédios subiriam em abril fez muita gente antecipar as compras. Para atender a demanda, as farmácias encheram os estoques. Tanto nós, a gente reforça os nossos estoques junto às indústrias e às distribuidoras, né? Para aproveitar esse preço menor, quanto o cliente, que sabe que vai ter esse aumento. Mas, no geral, os resultados do comércio varejista não são animadores. Na comparação com março do ano passado, a queda foi de 4,5%. Segundo analistas, desemprego e retração nos negócios fizeram desacelerar a recuperação do setor. Se o empresariado não investe e também as pessoas, cada vez mais, não mantêm o seu emprego, então elas postergam pagamentos, consumo, para cada vez mais para longe. E assim o consumo fica comprometido no setor do comércio. E assim o consumo fica no setor do comércio.